No filme de Baz Luhrmann, Elvis, de 2022, logo no início do filme, há uma colagem alucinante de imagens. E eu separei essas imagens. A única coisa que importa é que esse homem suma naquele palco hoje à noite. Logo no início do vídeo, você pode ver o Outdoor, Elvis, 1973, do Hotel International. Pois bem, todo o capítulo de hoje do nosso audiobook, toda a parte do capítulo, é focada no ano de 1973. Logo depois do triunfo do show de Elvis, Aloha from Hawaii, transmitido via satélite, uma inovação para a época, Elvis faz o primeiro show via satélite de um artista solo e recebe a audiência de mais de um bilhão de pessoas. Então, na imagem, o que vemos? Elvis cai ao chão, a cabeça de Elvis é colocada num balde de gelo e o médico de Elvis, George Nicápulos, aparece com a injeção. Isso, de fato, aconteceu e vai ser relatado hoje no audiobook, no livro do Dr. George Nicápulos. E você vê também na imagem o coronel Tom Parker, dizendo, ordenando que quer Elvis no palco, custe o que custar. Isso faz parecer o coronel mais cruel do que ele realmente é, e ele era cruel. Porém, em 1973 é o ano do divórcio de Elvis. É o ano em que Elvis deseja matar Mike Stone, o homem que ele acredita que destruiu a sua família e roubou a sua mulher. Elvis, depois disso, depois do triunfo do Aloha from Hawaii, alguns críticos têm como o canto do cisne de Elvis. Elvis cai em uma espiral descendente e nunca mais volta a ser o mesmo Elvis. Vamos guardar no canto da mente todas essas informações até agora. E vamos ao autor, ao biógrafo de Elvis, Albert Goldman, odiado pelos fãs, mas que você hoje vendo o audiobook vai compreendê-lo melhor quando ele disse em seu livro de 1981. Somente a química do doutor George Nicápulos consegue reanimar o rei. Reanimá-lo às vésperas de uma excursão relembra-nos a cena do doutor Frankenstein e seus assistentes no laboratório, rodeando o monstro a que pretendem dar vida. Olhando assim, parece grosseiro, mas veja, quando você lê um livro, você tem apenas letras, palavras, frases, parágrafos, páginas. Você não tem imagens. O autor está tentando colocar a imagem da sua cabeça o quanto ruim Elvis estava. E ele continua, de fato, parece que só mesmo um raio vindo do céu era capaz de restaurar a vida em Elvis Presley. Seu metabolismo é todo controlado quimicamente e é por isso que ele nunca vai a lugar nenhum sem a companhia do seu médico pessoal, George Nicápulos. O doutor Nick não explica, no capítulo, porque ele esteve afastado durante seis meses de Elvis. Mas houve um atrito entre os dois e Elvis começou a ver outros médicos que não acertaram os remédios de Elvis e ele ficou muito mal, como vamos ver daqui a pouco no áudio. Voltando ao coronel Parker, quando ele diz, eu quero esse homem no palco custe o que custar, Elvis vinha com apresentações irregulares e até cancelando algumas apresentações. O coronel Parker estava marcando os shows para Elvis, os compromissos para Elvis e Elvis não estava sendo tão profissional como de costume. Então é muito difícil, depois, que o fã compra o ingresso, permanece na fila, acampado, durante dias, quando ele finalmente entra no ginásio e está prestes a ver o seu cantor favorito, alguém subir no palco e dizer que o seu cantor favorito não vai vir. Então é nesse sentido, muitas vezes o coronel Parker disse a Elvis, mande seu pai então dar o recado. Quando o coronel Parker diz isso, é uma explosão, porque vem de um comportamento já errático de Elvis. O coronel Parker muitas vezes disse, faça o show, porque o ginásio está apinhado e depois eu cancelo o resto dos compromissos, você vai para sua casa, você vai para Graceland e descansa o tempo que for necessário. Vamos ter uma ideia mais completa do que acontecia com Elvis agora. O rei e Dr. Nick, aumentando a pressão. Muitas histórias existem sobre Elvis, o amante lendário, principalmente quando ele fazia filmes. Como ele era muito sexualmente orientado em seus relacionamentos com suas mulheres. Eu não posso explicar isso. Durante o tempo em que passei com ele, nunca ouvi tentar provar que era um símbolo sexual. Elvis, na maioria das vezes, era extremamente atento às datas importantes e queria que a mulher que estivesse ao seu lado fosse a atração principal. Ele sempre a queria enfeitada com joias e roupas de grife, para realçá-la. Assim, todos saberiam que ela era a sua garota. Ele queria que as pessoas vissem que ele tinha a garota mais bonita da sala. A beleza de Linda tinha tudo o que precisava ter para ele como homem. Ela, literalmente, leu as necessidades de Elvis e desempenhou o seu papel carinhosamente ao máximo. Linda adorava Elvis e sempre manteve o humor leve e contagiante. Todos da sua comitiva gostavam dela. E posso contar que isso deixaria Elvis ainda mais satisfeito. Como nenhuma estrela antes, a música de Elvis o tinha estabelecido como o maior ícone da cultura pop. Mesmo assim, ninguém poderia ter previsto que o seu próximo trabalho faria de Elvis um nome mundialmente familiar. Mesmo para as pessoas que não podiam falar uma única palavra em inglês. Tom Parker tinha encontrado uma maneira de tornar realidade o sonho de Elvis de excursionar pelo mundo, de certo modo. Fãs em 40 países seriam capazes de ver Elvis ao vivo, sem sair de casa. O plano era Elvis chegar a Onolulu, Havaí, em 14 de janeiro de 1973, às 12h30 da manhã, para executar um concerto que seria transmitido ao vivo via satélite para a maioria dos países do extremo oriente, incluindo Japão e Austrália. O show seria emitido de Hong Kong para a China continental e por delay, um pequeno atraso, para 30 países da Europa. Como as transmissões via satélite, bem como o videotape, estavam engatinhando, a falta da tecnologia tinha impedido a maioria das pessoas ao redor do mundo de ver um concerto de Elvis. Isso seria diferente agora. A maioria das pessoas não sabia que Elvis havia feito uma passada rápida na noite anterior frente a uma plateia ao vivo, como uma espécie de ensaio geral para aqueles que não conseguiram bilhetes para a esgotada apresentação especial da noite seguinte. Também foi um show espetacular. Elvis escolheu as 23 canções e planejou todos os arranjos e coreografias, colocando tudo de si para a apresentação final no palco mundial. Para o show via satélite, ele estava vestindo uma capa branca com pedras cravejadas vermelhas, azuis e douradas, que formavam o desenho da águia careca americana. Elvis era a imagem dos Estados Unidos que 98% dos espectadores japoneses levaram para a cama naquela noite. Mais de um bilhão de pessoas, o maior público já registrado, assistiu Elvis fazer o seu negócio. Esse evento ao vivo pela primeira vez no mundo foi o programa mais caro e espetacular da história, com os maiores índices de audiência já registrados. Depois de uma apresentação absolutamente impressionante, Elvis passou horas, pacientemente, cantando músicas adicionais a serem inseridas na versão para os Estados Unidos de Elvis Aloha From Hawaii, que seria retransmitido depois. Todas as críticas que eu li sobre a apresentação de Elvis, que chegou à beira da perfeição, que mais tarde foi melhor descrito como uma incrível façanha de proporções monumentais. Foi exatamente isso. Depois de longos dias e noites sem dormir, tocando e gravando para o show, Elvis ficou totalmente esgotado. Antes de voltar para Vegas para retomar de onde havia parado, eu perguntei sobre o que ele achava do ano fenomenal que ele estava tendo e o feito histórico que ele tinha acabado de realizar. Ele não respondeu. Ele apenas olhou para o ar. Elvis nunca mais seria o mesmo. Menos de duas semanas depois do show Via Satélite no Hawaii, Elvis voltou para as apresentações em Vegas. Antes que ele iniciasse a temporada, ele me ligou sobre uma doença na garganta. Ele estava tão rouco que os médicos de Las Vegas tinham aconselhado que ele não cantasse. Ele ficou compreensivelmente deprimido. Pouco tempo depois, ouvi dizer que Elvis tinha chegado fora de si, totalmente selvagem, depois de uma briga de seguranças que provou apenas serem fãs excitados. Linda pediu para o médico do Hilton Hotel cedá-lo. O seu discurso retórico durou dias, com o médico acompanhando periodicamente. Quando fui informado do incidente pelo telefone, eu não sabia se me sentia feliz por não ter estado lá e testemunhado Elvis naquela situação, ou triste por não ter estado lá para ajudar Elvis. Uma coisa era certa, isto não se parecia a nada com o Elvis que eu conhecia. Depois que ele concluiu a temporada conturbada, Elvis não abandonou o Vegas. Um dos meus pacientes que trabalhava para Elvis ligou e me confidenciou que não sabia o que fazer. O resto dos caras queria ir para casa, para suas famílias. Foi então que comecei a notar um aumento nas reclamações que assolavam Elvis quando ele me telefonava. Deste ponto em diante, ele começou a cancelar shows em Vegas. Ocupado tratando meus pacientes em Memphis, eu estava um pouco por fora. Só me disseram que ele estava sob os cuidados de mais de um médico lá. Elvis estava realizando dois shows por noite em Vegas e, muitas vezes, dois shows por noite na estrada, antes de viajar para a próxima cidade. Eu achava que a sua agenda extenuante era o que mantinha Elvis tão estressado e exausto. Em maio, tudo desmoronou. O Serrera Tarrô vendeu mais do que a sua capacidade e houve incidentes quando os portadores dos ingressos não puderam ser acomodados. Elvis ficou extremamente frustrado com seus contínuos problemas com a segurança. As notícias sobre a turnê diziam que Elvis não parecia bem e sua voz estava fraca. Elvis parecia fantástico da última vez que o tinha visto no show do Havaí. Eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Em seguida, ele cancelou o resto de seus compromissos no Serrera e voltou para Los Angeles para descansar. Quando ele retornou a Memphis, eu fiquei desapontado, sabendo que ele estaria de volta à estrada duas semanas depois. Assim que a próxima turnê de Elvis começou, minha recepcionista me alertou de um telefonema extremamente importante de Vernon. Eu me lembro como lamentável a sua voz soou quando ele perguntou Tem como você sair e fazer algo por Elvis? Foi em junho de 1973. Eu não via Elvis há seis meses e pensei que seria melhor ir vê-lo. Eu não tinha ideia de que estava caminhando para uma das situações mais assustadoras de minha carreira. Eu tinha acabado de chegar a St. Louis, Missouri e desfazia as minhas malas no quarto ao lado de Elvis. Outros membros da comitiva estavam lá embaixo, prontos para partir na limusine, mas Elvis não descia. Ninguém tinha visto ou ouvido falar dele. Joe correu para cima e começou a bater na porta de Elvis. Quando ele não respondeu, Joe teve acesso usando sua chave extra e encontrou Elvis ainda na cama. Joe gritou por mim, frenético. Agarrei minha bolsa preta e me joguei na suíte de Elvis. Ele ainda estava de pijama, com um lençol cobrindo parte de seu corpo. Ele tinha dificuldades para respirar, alternando sua consciência. Ele tinha perdido o controle de seus intestinos e rins e tinha se sujado. Estes são normalmente sinais de uma convulsão. Meu primeiro pensamento foi que a sua pressão arterial estivesse anormal. Uma vez que ele teve problemas com promazina, um medicamento para a depressão que outro médico lhe deu. Eu não tinha ideia que tipo de medicamentos Elvis estava tomando, mas eu sabia que o que estava vendo não eram sinais de uma overdose de drogas. Uma das coisas de que me lembro mais claramente é o quanto as minhas mãos tremiam enquanto eu trabalhava para encher a seringa com um estimulante líquido. A pele de Elvis estava fria e úmida quando eu toquei nele para administrar a injeção para regular sua respiração. Joe e eu puxamos a sua roupa até que conseguimos despi-lo completamente. Então, praticamente o arrastamos para o banheiro, onde lutamos para colocá-lo na banheira que enchemos com água fria. Lentamente, Elvis começou a responder. Trabalhei com ele até que seus sinais vitais fossem melhorando gradualmente e, em seguida, Joe e eu ajudamos a vestir seu corpo flácido na cama. Por essa hora, Parker tinha entrado no quarto bufando, erguendo sua bengala no ar, gritando alguma coisa sobre Elvis entrar no palco. Nem que seja a última coisa que você faça. Eu continuei falando baixinho com Elvis para tranquilizá-lo de que a pior parte do seu calvário assustador havia acabado. Dentro de uma hora, a plateia perplexa observava como Elvis, semiconsciente, lutava para reaver o seu corpo. Ele parecia estar meio dormindo durante a sua apresentação. Fiquei agradecido que Vernon havia se preocupado bastante com seu filho para pedir ajuda. Elvis esteve muito perto da morte naquele dia. Como na maior parte das coisas relacionadas à saúde de Elvis, o incidente foi interpretado erroneamente como uma overdose de drogas. Como diagnosticador, olhei para a aparência inchada de Elvis, seu rosto cheio e mãos inchadas, tentando entender o que pôde ter causado tais modificações físicas drásticas em um homem tão vitalmente bonito em um período de somente seis meses. Pedi-lhe um tempo para trabalhar na resolução de alguns de seus problemas de saúde, mas ele teve que correr de volta a Los Angeles. Pela primeira vez, eu detectei uma mágoa profunda dentro de Elvis que ele não iria permitir vir à tona para discussão. Ele estava agitado e preocupado. Uma sombra distante do megastar do show via satélite do Havaí, somente poucos meses antes. Dez semanas depois, no dia 9 de outubro de 1973, o divórcio de Elvis chegou ao fim. O que virá a seguir? Eu me perguntava. Em três dias, eu tive a resposta. Recebi um telefonema urgente de Graceland, onde Elvis tinha chegado da Califórnia em um avião fretado. Ele precisava de cuidados médicos, mas se recusou a ir a um hospital. Sua respiração estava laboriosa e aqueles que estavam com Elvis suspeitavam de pneumonia. Eu poderia ir? Recordando o incidente em St. Louis, eu não hesitei. Eu me apresentei a Graceland para uma avaliação pessoal das condições de Elvis. Se eu não tivesse conhecido a pessoa diante de mim tão bem, eu jamais teria reconhecido como Elvis. Seu rosto e mãos estavam inchados. Seus lábios e olhos estavam grotescamente inchados. Sua respiração estava pesada. O estômago distendido. Porque ele estava engolindo muito ar para conseguir mais oxigênio. Depois de administrar uma injeção para estabilizar sua respiração, que começou a lhe dar mais ar, tentei identificar a causa de seu edema. Inchaço. Suspeitando de uma reação alérgica ou insuficiência cardíaca congestiva. Eu sabia que Elvis tinha um histórico familiar de doença cardíaca e queria que um especialista examinasse o seu coração o mais rápido possível. Eu quis respeitar o pedido de Elvis de permanecer em Graceland, mas eu duvidava que fosse possível. Liguei para a minha enfermeira, Tish Hanley, que concordou em ir para Graceland e cuidar de Elvis até que eu pudesse voltar. Infelizmente, a situação de Elvis não melhorou. E ficar em Graceland não era mais uma opção. Uma ambulância o transportou semicomatoso para o Batista Memorial Hospital. Nossa primeira tarefa foi fazer com que ele ficasse estável. Logo que possível, depois disso, eu liguei para um cardiologista bem conhecido para uma segunda opinião. Os outros médicos e eu tínhamos excluído a insuficiência cardíaca congestiva, como sendo a responsável pelo acúmulo de líquido. Mas queríamos que Elvis fosse examinado por causa de uma possível doença cardíaca hereditária. Neste ponto, todos os especialistas que eu tinha chamado para consulta estavam de acordo que Elvis estava tendo uma reação aguda aos medicamentos que havia ingerido. Considerando as características cushingoide, excesso de hormônio cortisol de Elvis, sua expansão abdominal anormal, inchaço e fraqueza muscular, imaginamos que a causa mais provável fosse a reação a algum tipo de esteroides. O seu estômago estava dilatado porque o seu cólon estava cheio de fezes e de ar que não podia ser drenado. Um dos médicos me alertou para marcas pretas e azuis em diferentes partes do corpo de Elvis. Eu não tinha nenhuma explicação para a sua origem. Apenas Elvis seria capaz de explicar as marcas quando se tornasse comunicativo. Final da parte 5 do capítulo 2 Para que o seu estômago se tornasse concre 8 do trabalho, Obrigado.